Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Muito bem, estamos de volta aqui na Onda Oeste, dessa vez com o nosso Onda Esporte em destaque na sua sexta-feira. Chegou a hora da gente passar para você as informações aí da Copa, do esporte que está acontecendo. Eita, Mari, viva a emoção da Copa! Que delícia, viu, Gabs? Eu amo Copa do Mundo, adoro. E vamos falar tudo o que aconteceu para a galera, né? É isso, no oferecimento aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento, para você que está construindo ou reformando, meu amigo, você já sabe que pode contar com o suporte aí da Cogil Materiais, com os melhores preços, o crediário facilitado, bom atendimento e aquela entrega aí, na sua construção ou na sua reforma. E sem atraso. Opa, sem atraso. Cogil Materiais para Construção, a parceira de quem constrói, a parceira de quem está reformando. É isso aí, Gabs. Ontem rolou Brasil e Sérvia. Ai, ai, ai. Brasil! Pois é, Mari em Brasil fez bonito na estreia, hein, menina? É isso mesmo, Gabs. A estreia brasileira começou com a Sérvia apertando a marcação e tomando conta da bola. Mas não demorou para o Brasil tomar de vez o controle da partida. Dos cinco minutos para frente, praticamente só a seleção brasileira que conseguiu ficar com a bola. Chegou próximo ao gol algumas vezes, porém nenhuma chance muito clara para marcar. Neymar sofreu faltas fortes, mas também demonstrou habilidade, com direito à caneta nos Sérvios. Rafinha e Vinícius Júnior tentaram dribles pelas pontas, mas nada que terminou em bola na rede. Os times voltaram para os vestiários com 0x0 no placar. Aos 14 do segundo tempo, Alexandro chutou de fora da área forte e estourou na trave. O gol do Brasil foi amadurecendo e aos 17, bela jogada do Neymar e Vinícius Júnior bate cruzado. O goleirão pega, mas dá o rebote para o meio da área. Richarlison manda para o fundo da rede, fazendo o primeiro gol brasileiro desta Copa, 1x0. Aos 28 minutos da etapa final, Vinícius Júnior, pela esquerda, dá um lindo passe para Richarlison no meio da área. Ele domina sem deixar a bola cair e vira um voleio maravilhoso para as redes. Richarlison fazendo seu segundo golaço, 2x0 Brasil. Aos 35, Casimiro ainda chutou uma linda bola na trave e assim terminou a partida. Em um segundo tempo avassalador, a seleção brasileira vence sua estreia por 2x0 em cima da Sérvia. Apresentação de gala, com destaque para Thiago Silva na defesa, ganhando todas, Vinícius Júnior participando dos dois gols e Richarlison fazendo dois, um sendo uma pintura. No fim da partida, o Brasil teve 59% de posse de bola e finalizou 22 vezes, enquanto a Sérvia teve 5 oportunidades. Duas preocupações, tanto Neymar quanto Danilo, saíram de campo com dores e inchaço no tornozelo. Os dois saíram andando, mas vão fazer exames para saber a gravidade. Tite falou na coletiva que Neymar não está fora da Copa, porém, não se sabe quanto tempo durará o tratamento. O mais provável é que Neymar não jogue contra a Suíça e também contra Camarões, voltando nas oitavas de final. A próxima partida brasileira é contra a Suíça na próxima segunda-feira, à 1h da tarde. Pois é, Mário, um jogão de bola. Sensacional a seleção brasileira. Bola na trave, bola no travessão, um golaço, uma pintura do Richarlison. E o Richarlison, inclusive, deu uma entrevista depois e falou assim no vestiário com os companheiros, e falou assim, eu preciso de uma bola para fazer o gol, preciso de uma bola. E aí o Vini Júnior foi inteligente ali naquele primeiro gol. E o Neymar, né, a gente viu ali que o Neymar já estava desequilibrado na hora que ele passou. Ele fez uma jogada sensacional, mas ele não ia ter equilíbrio para jogar a bola na área. Para continuar, né? Isso, o Vini Júnior sacou isso rápido. Sacou rapidinho a inteligência e ele pegou, o que ele fez? Tocou a bola ali no cantinho do goleiro. E o goleiro já estava batendo roupa desde mais cedo naquela lavanderia. E aí bateu roupa, adivinha, no pé de quem? Richarlison. Ou melhor, no pé não, na canela, que foi de qualquer jeito. O importante é fazer o gol. Que beleza. E foi lindo, viu? Primeiro gol brasileiro, grande Richarlison. E aí no segundo tempo ele falou, ó, preciso de mais uma bola na área ali. Ó, se tiver como jogar para mim ali naquele, no bololô ali, aí deixa comigo. Aí foi tudo culminado. Culminado não sai caro, né, Mário? De jeito nenhum, Gabs. Termina em gol, e gol bonito. Richarlison, um belo voleio para fazer 2x0 para a nossa seleção, Canarinho. Que beleza, Mário. Que coisa linda, viu, Gabs? E vou te falar, viralizou o Richarlison naquela foto que tiraram ele com a bola no pé no momento em que ele faz o voleio. Que foto linda. Que coisa maravilhosa. Foi uma pintura mesmo. Parabéns, Richarlison. Você é grande. Você é enorme. É isso aí. Jogão de bola. Parabéns aí para a nossa seleção brasileira que estreou com vitória com você. Pois é, Mário. Vamos falar de mais outro jogo que rolou. Acho que foi hoje esse jogo aqui. Deixa eu ver. Ah, não. O outro que foi Gales e Irã. E depois rolou Catar e Senegal, que a gente estava assistindo aqui, né? É verdade. Acabou de terminar. Acabou de dar o apito final quase. Esse do Gales e Irã foi hoje também. Foi hoje o primeiro jogo entre o país de Gales e Irã, viu, Gales? Pois é, o primeiro da segunda rodada da Copa do Mundo. O país europeu tentou manter aí a posse de bola durante toda a partida. Porém, não produziu nada com essa posse. Enquanto a seleção asiática chegava com perigo quando roubava a bola. Inclusive, aos 15 minutos do primeiro tempo, em bela tabela, o Irã marca. Porém, o VAR analisa que estava impedido o gol e é anulado. O segundo tempo continuou assim. Gales tentava manter a estratégia de controlar o meio campo. Porém, seu melhor jogador, Gerrit Bale, ficou desaparecido no jogo. Tudo indicava que mesmo com o Irã tentando aí ou tendo boas chances nos variados, o quinto 0x0 aí da Copa, até os acréscimos da segunda etapa. Aos 40 do segundo tempo, o Teremi recebeu um lançamento e estava com o caminho livre para o gol. O goleiro aí, o Galês, o Aine Hansei, saiu da área e levanta a perna, acertando o joelho no rosto do atacante iraniano. O árbitro dá amarelo na hora, porém o VAR chama para a revisão, para dar revisão. Aí o dono do apito muda a cor do cartão. Aí você já sabe, né? Primeira expulsão da Copa de um goleiro ainda. Depois disso, já aos 53 minutos, Chesmin acerta um chutaço de fora da área e coloca o país árabe na frente. 1x0. Com a seleção dos Gales totalmente fora de sintonia com o acontecimento no finalzinho, em seguida aos 55 minutos, Teremi rouba a bola na defesa, conduz até o ataque e toca para Reza... Rezaim, acho que é isso aí, Rezaim. Dar o toque por cima do goleiro e fazer o 2x0 aí, então. Vixe, hein, Gabs. O que era um jogo que ninguém estava esperando muita coisa, né? Aconteceu que teve umas emoções por aí, viu? É, teve cartão vermelho, né? Teve essa falta aí que foi... Para ter cartão vermelho, obviamente, teve uma falta duríssima, né, Mara? Nossa, passou a imagem ali, olha lá que perigo. Você imagina se pega, ele dá um nocaute no cara. Pegou no queixo, cai duro, não tem jeito. Teve um jogo aí que o jogador tomou uma pancada e foi direto para o hospital, né, meu? É verdade. O jogo não joga mais na Copa. Pois é, isso aí é uma dó, né? Imagina. Na mandíbula. Teve fratura mesmo, aquilo lá? Porque eu lembro que o goleiro, foi o goleiro e o jogador, né, que eles se chocaram. E aí o goleiro ficou desesperado, tentando chamar, falando, pelo amor de Deus, vem, vem, vem. E no final não tinha ficado sabendo que teve uma fratura de verdade. Que pena, né? É, e o jogador se chama Rezenhan, eu acho. Rezenhan, tá certo, show de bola. Vamos falar do Catar e Senegal. Podia chamar João, né? Mané. Podia chamar Mané. Francisco. Seu Zé, né? Também fica mais fácil de a gente ler aí, né? Nossa senhora. Tá louco, viu? O que mais, Mari? Catar e Senegal, hein? É isso mesmo. Mas no segundo jogo do dia, às 10 horas, foi entre os donos da casa, o Catar e Senegal. No primeiro tempo, o Catar demonstrou que realmente está em um nível abaixo da maioria das seleções. Praticamente não teve chances. Já a Senegal ditou o ritmo da partida, embora errou muitas vezes no setor de ataque, por falar em erros. Aos 40 minutos da partida, o zagueiro Catari, da bobeira, fura a bola, cai no chão, deixando a redonda de graça para o atacante senegalês, Bulley, Bulley Dia, que chuta e marca. 1 a 0 para a seleção africana. O segundo tempo já começou com tudo. Em cobrança de escanteio, o toque de cabeça bem feito de Jejo para o fundo do gol, aumentando o placar 2 a 0. O jogo ficou mais morno, porém, aos 32 minutos, lançamento longo da defesa para a ponta direita. Mohamed cruza na área para montar e tomar a frente da defesa senegalesa e diminuir de 2 a 1, fazendo o primeiro gol do Catar na Copa e em sua casa. Porém, peraí que eu perdi aqui o negócio. Aqui, porém, aos 32 minutos, lançamento longo da defesa para a ponta direita. Mohamed cruza na área para montar e tomar a frente da defesa senegalesa e diminuir de 2 a 1, fazendo o primeiro gol do Catar. em sua casa. Eu li duas vezes, olha só. Porém, aos 38 minutos, Senegal ataca pela direita. Toque de Nijane para o meio da área até Bamba Deng para fazer 3 a 1. E terminou assim. Catar praticamente eliminado da competição e correndo risco de ser a primeira seleção anfitriã a não vencer nenhum jogo. E Senegal se aproximando de Holanda e Equador para disputar uma das vagas. É isso aí. Acho que o nome do cara é Indi Aê, né? Indi Aê? Eu acho que é isso. Indi Aê. Esses nomes esquisitos, né, Mari? Nossa Senhora. Não, e sabe o que acontece também? Quando a gente assiste o jogo escutando o narrador, você aprende o nome das pessoas. Só que aqui a gente fica no telão porque nós estamos trabalhando. É lógico, lógico. É, deve ser, é uma mania deles lá, né, de colocar It no final do nome. Fica estranho, né, Mari? É difícil, né, Gabi? Mais um jogo aí, né, o Catar, cadê? O jogo Catar e Senegal. Catar, portanto, né, perdendo o jogo aí para Senegal. E aí, né, corre aquele famoso risco aí, né? Já é a segunda derrota, né, na Copa. Poxa vida, viu? Tá igual o Gustavo Lima, a cara da derrota. Tá doido. Pois é, o problema é que ele vai ter que cultivar essa derrota em casa, porque não tem jeito. O time de lá mesmo vai ter que ficar assistindo o rosto. Vai ter que ver todo mundo jogando, todo mundo brincando no play e ele de castigo no cantinho. Mari, daqui a pouquinho tem, às 13 horas, mais um jogo coladinho aqui com o nosso Onesport, sabia? Olha... Começa aí o terceiro jogo do dia, Holanda e Equador. É isso aí, os dois venceram seus primeiros jogos e são líderes do grupo. Portanto, a Holanda aposta em bons jogadores e no seu histórico de Copas do Mundo. Em 10 participações, chegou nas fases decisivas em 9 oportunidades, sendo 3 vezes na final. Não conseguiu ser campeã em nenhuma. Atualmente, a seleção holandesa é o número 8 do mundo no ranking da FIFA. Os destaques aí são o meia De Jong e o zagueiro Van Dijk. O Equador jogou bem na estreia contra o Qatar. O experiente Valencia, capitão da seleção sul-americana, marcou dois gols, chegando a cinco bolas na rede e em quatro jogos da Copa do Mundo. A seleção equatoriana está participando da sua quarta Copa em 2002 e 2014. Ficou pela fase de grupos. Porém, em 2006, conseguiu se classificar para as oitavas, quando perdeu para a Inglaterra. O jogo é importante para o grupo A, pois o que vencer já praticamente se garante nas oitavas de final. Vixe, ó, vou te falar uma coisa. Pegar a Holanda logo no comecinho de Copa, assim, não é fácil não, viu, Gabes? Não que o Equador seja fácil também não, porque eles correm muito mesmo e têm muita raça. Tem, tem muita raça. Mas o time holandês, a gente sabe que tem um nível técnico um pouco maior, né? E tem o Valencia, Lênia, com toda a sua experiência, joga muito bem, grande Valencia. E em compensação, né, tem aí o zagueiro Van Dijk da Holanda, que também, vou falar para você, é difícil de passar o Van Dijk, viu? Só o Messi mesmo me deu a desandada, né? E além de tudo, Gabes, eles têm uma estatura alta. Então, assim, é difícil também bolas cabeceadas, né? Eles são altos, os holandeses também, e os equatorianos são um pouquinho menores. Agora, o De Jong fez um jogaço, uma partidaço no primeiro jogo aí da seleção da Holanda, né? Foi o primeiro jogo, a estreia deles na Copa. Jogou demais o De Jong, viu? Vamos ver como é que vai ser nesse jogo. É coladinho aqui com o nosso One Sport, então a gente pode acompanhar. Aí, vamos para casa agora uma hora, vamos almoçar já acompanhando o jogo, né, Mari? É verdade. E o jogo muito importante para as duas seleções, né? Porque você viu aqui, falando, o que passar já praticamente está na oitava de final. Já se garante, já se garante, né? É, então, tem que ganhar agora. Eu acho que os dois, eu acho que vai ser um jogão. Todo mundo entrando com sangue nos olhos. É, isso aí. Para tentar a sua vaguinha ali. Todo mundo quer garfar uma oitava de final na Copa. Quem não, né? Quem não. No oferecimento da Cogio, materiais para construção e acabamento. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos já já com muito mais para você aqui no nosso One Sport. Pode ser? Com certeza, Gabes. Você não sai daí. Onda Oeste Oiêêêê, estamos de volta na sua Onda Oeste no oferecimento Cogio, materiais para construção e acabamento. Esse é o nosso One Sport. Onda Oeste De volta, de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Emerson. Alô, doutor. Um abraço sextou, hein, doutor. É, rapaz. Estava levando as crianças para a escola aí. Um abraço para você. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Estou dando uma voltinha de carro aí também com as crianças. Também vale, né? Volta para casa porque daqui a pouquinho tem que assistir o jogo aí da Holanda, viu? Um abraço, querido. Tamo junto. Mari, é isso aí. Continuamos com o nosso One Sport. Desculpa, estava desligado o seu microfone. Imagina. Ô, Gabes, que ainda tem mais um jogo hoje, né? Que vai rolar. Para fechar as 16 horas, começa aí o jogão dos Estados Unidos contra a Inglaterra. O time americano estreou com o empate em 1x1 com o país de Gales. E vai tentar superar aí a seleção europeia com seu camisa 10, Pulisic. E também o atacante, o Ia, que fez o gol no primeiro jogo. E os Estados Unidos já participaram de 10 copas, sabia, Mari? Olha só, não sabia disso, não. Sua melhor colocação foi em terceiro lugar, justamente na primeira Copa da História, em 1930, no Uruguai. Já a Inglaterra fez 6x2 contra o Irã na estreia. E é um time com muita qualidade, com diversos jogadores que podem fazer a diferença, como o Bocaio Saka, que fez dois gols no primeiro jogo. O Harry Kane é o capitão e um dos melhores atacantes aí do mundo. Fez duas assistências. Ele saiu aí sentindo dores, mas deve jogar hoje. Na história, a Inglaterra é um dos países que mais participou de copas. Foram 15 desde 1950 e, em 1966, foi campeão mundial. Se a seleção inglesa vencer essa partida, já está classificada para as oitavas de final. Os Estados Unidos precisam da vitória para não complicar ainda mais a situação, a sua situação aí no grupo. Ixi, Maria. Ó, vou te falar uma coisa. Missão quase que impossível para os Estados Unidos, viu, Gás? Pois é, a seleção aí da Inglaterra está jogando muito, viu? Está jogando muito. Pois é. Eu vou torcer para os Estados Unidos, porque prefiro que o Brasil lá na frente, caso pegue um deles, seja os Estados Unidos ao invés da Inglaterra, entendeu? Porque bobo eu não sou, né, gente? Mas é isso aí, eu não sei não, eu acho que a Inglaterra vai passar igual um rolo compressor em cima dos Estados Unidos. Porque primeiro que os Estados Unidos não tem nada de futebol, o pessoal lá não é muito ligado em futebol. Os americanos gostam de NBA, de outro tipo de coisa. Futebol americano. americano, beisebol, né? Então lá não é uma coisa muito conhecida, futebol e tal. Mas então na Copa, querendo ou não, tem o seu mérito também, porque passaram ali por aquela peneira e chegaram até a Copa. Isso aí. Então tem seu mérito. Mas encontrar a Inglaterra logo no segundo jogo, gente, eu acho que quando sorteia isso a pessoa já fala, Poxa vida, queria tanto aproveitar minha ida para o Qatar, já vou ter que arrumar a mala tão cedo. É difícil, né, Gabi? É isso mesmo. É difícil os Estados Unidos ganharem da Inglaterra, viu? É difícil, Amar, é isso aí. E lembrando que a gente já tem um jogo aí confirmado, né, que é aquele jogão clássico, que a gente fala assim, nessa senhora, aí vai ser pancada com pancada, viu? Porque vai ser a Alemanha, que venceu o Brasil daquele histórico lá, 7x1, e a Alemanha e a Inglaterra aqui, né, que vai jogar lá no próximo. Acho que é a Espanha, não é? A Espanha, é verdade, Amar, a Espanha e a Inglaterra já é o primeiro clássico aí da Copa. Meu Deus, eu vou falar uma coisa, olha, eu não queria encontrar nem a Espanha pela frente, nem a Inglaterra e nem a França. E nem a Alemanha. A Alemanha tá meio capenga, né, esse ano. Eu tô achando que a Espanha vai ganhar da Alemanha, viu, Amar? Eu também tô achando. Tô bem achando isso daí. Eu achei que a Espanha veio muito forte. E assim, eles detonaram no primeiro jogo, jogaram demais, viu, Gabs? Os meninos ali, né, tá igual a seleção brasileira, só tem os moleques mais novos ali, né? Quem que a gente pode falar que é o mais velho da seleção da Espanha? O próprio Busquets ali, né, o Sérgio Busquets é um dos mais experientes, digamos assim. Pois é, eles estão com fôlego renovado ali e muito talento, viu? É isso aí. Jogando muito. E se você pensou que no final de semana não ia rolar os jogos da Copa, você se enganou, queridão. É isso mesmo. Amanhã, no sábado, serão os jogos da segunda rodada dos grupos C e D. Sábado, às 7 da manhã, tem Tunísia e Austrália. A Tunísia empatou em 0x0 com a Dinamarca na primeira rodada, em uma surpresa. Sábado, às 10 da manhã, tem Polônia e Arábia Saudita. O time europeu vem de 0x0 contra o México e a seleção árabe vem de uma linda vitória contra a Argentina. Isso aqui a gente dá até uma pausa pra... Ô, Delícia. A gente dá até a boca pra falar. Falar com mais emoção, né? É. Ainda no sábado, à 1h da tarde, é a vez do jogo entre Dinamarca e França. Promessa de jogão, viu? Apesar da França ser a líder do grupo, esse ano as duas seleções já se enfrentaram duas vezes. Em março e em setembro. Pela Nations League, duas vitórias da Dinamarca por 2x1 e 2x0. Quem diria que a Dinamarca ia ganhar da França duas vezes? Pois é, né, Mari? É as surpresas do futebol, né? O futebol é sempre assim, sempre surpreende, né? A gente pensou que a Argentina fosse uma das favoritas aí, acabou perdendo, né? E é isso. É a dinâmica do futebol aí, as surpresas. É isso mesmo. E o último jogo do sábado é às 4 da tarde entre Argentina e México. O México precisa vencer se quiser se classificar. Já os hermanos podem até mesmo terminar a rodada desclassificados da Copa logo na primeira fase, dependendo dos resultados dos jogos, viu? É isso aí. Se a Argentina ganhar, eu vou ligar lá no meu amigo Dandão e pedir pra ele mandar uma caixinha de coxinha de flango com cantupilir. Pode ser, Mari? Poupa, com certeza, viu, Gabi? Tá bom, Dandão? Tá combinado com a mocha. Tamo junto. Ai, 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 que maravilha, viu? Ô, Mari, depois de amanhã. Pois é, depois de amanhã, domingo, serão os jogos da segunda rodada dos grupos F e E da Copa. Domingo, às 7 da manhã, será a partida entre Japão e Costa Rica. O Japão vem de uma linda virada sobre a seleção da Alemanha, enquanto a seleção da América Central vem de uma humilhante goleada de 7 a 0 pra Espanha. E espera o jogo contra o Japão com a maior chance de demonstrar o seu futebol. Ainda no domingo, às 10 horas da manhã, tem partida entre Bélgica e Marrocos. Na primeira rodada, a seleção europeia venceu o Canadá por 1 a 0, jogando pior que o time norte-americano e com uma ajudinha da arbitragem. O Marrocos vem de empate sem graça com a Croácia, viu, Gabs? Já às 13 horas, 1 hora da tarde, o jogo é entre Croácia e Canadá. A vice-campeã de 2018 não mostrou o bom futebol esperado na primeira rodada, enquanto a seleção canadense surpreendeu jogando bem, mas com dificuldades para fazer um gol contra a Bélgica, inclusive perdendo um pênalti. E para fechar o final de semana, no domingo, às 4 horas da tarde, talvez o melhor jogo dessa fase de grupos. Olha aí! Espanha contra Alemanha. Nossa senhora, isso eu quero assistir. Eu também. A seleção espanhola demonstrou um ótimo padrão de jogo com toques rápidos e envolventes, fazendo a maior goleada dessa edição do Mundial na primeira rodada, 7 a 0 contra a Costa Rica. Já a seleção alemã fez um primeiro tempo bom contra o Japão, dominando as ações e perdendo algumas boas chances. Porém, deixou o time asiático virar a partida no segundo tempo. Pois é, rapaz. E rolou muito sushi aí, viu, Mari, nesse dia aí. Nossa senhora, teve mesmo. Mais uma surpresa aí na Copa, porque a gente sempre esperava que a Alemanha viesse aí para cima, né, com goleadas e tudo mais. E, na verdade, quem aplicou uma goleada foi a Espanha, né, querido? E agora, ó, as duas vão se encontrar. A Alemanha tem que ganhar, porque senão já vai pegar o busão aí, o seu boingzinho para partir para casa. Já vai pegar o caminho da roça. O caminho da roça, é isso mesmo. Pode ir, viu, pode ir, ou agora também não sei. Esse jogo é um dos que eu queria que os dois perdessem. Tem jeito de dois times perderem, jogando um contra o outro? Não, não tem. Porque como que faz, gente? Eu não posso falar que eu quero que a Espanha passe, porque eu não quero, porque tá aqui e tá. A não ser que aconteça uma grande treta ali entre as duas seleções e as duas são desclassificadas, né? Ou o W.O. para os dois lados, né? É verdade, aí como pode acontecer. É isso mesmo. Mas é muito difícil. É um jogo que, eu não vou te falar a verdade, eu tenho uma tendência a torcer para a Espanha. Mas pensando lá na frente, eu não sei se eu queria enfrentar a Espanha, não. Pois é, aí eu não sei, né? Ou você vai estar no barro ou no brejo, né? Como se diz. É isso aí, você sai do espeto e cai na brasa. É, desse jeito. Aí pegar a Espanha, a gente também não vai querer, né, Brasil? Não, não vamos estar querendo, não. E enfrentar a Alemanha também, Deus me livre! Nossa Senhora! Ai, nossa, é muito traumático lembrar daquele jogo, meu Deus. Mari, chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Agradecer demais aqui os nossos ouvintes. Espero que a gente possa ter contribuído aí para o seu enriquecimento em relação à Copa aí, com essas informações. Aqui, ó, mais um Onda Esporte. Comigo, Gabriel Anderson, com você, né, Mari? O nosso querido Daniel, que está ali, ó, na redação, escrevendo e mandando tudo para a gente aqui, né? Tintim por tintim, por dentro aí da Copa do Catar 2022. É a sua Onda Oeste. É isso mesmo, Gabs. Muito obrigada pela companhia. Dani, melhoras para você. Um beijo. E eu peço sempre perdão para vocês, pessoal. Desculpa, porque por causa das nossas pronúncias, a gente não consegue, não sabe, na verdade, né, pronunciar direitinho o nome. São muitos jogadores, muitos desconhecidos, né? O país tem o seu, a forma diferente ali do nome, né? Às vezes tem um A que, na verdade, significa um E, aí tem um C que, na verdade, significa um T, né? Modric. O pior é quando não tem A nem E, né? Que tem um T, um Z, um N e um C. E aí você fala assim, como que chama? O N5. Sopa de letrinha. Ah, tá certo. Marinho, grande abraço, menina. Bom final de semana, turminha. Valeu. Beijo, gente. Não façam nada que nós não faríamos. Beijo, Gabs. Obrigada pela companhia. Beijo pra vocês. Vem aí o nosso querido André, pança na área.